Há alguns dias atrás eu assisti The Batman no cinema e tô aqui pra dar algumas impressões do filme sem spoilers. Mas antes de mais nada, já deixa um like pra ajudar no engajamento do vídeo e vambora. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é a proposta do filme. Esse aqui não é um filme de origens, até porque como o próprio Matthew Reeves já disse, né, que é o diretor do filme, a gente já viu isso antes. E eu acho difícil que você que tá assistindo esse vídeo não saiba que os pais do Bruce foram assassinados na frente do filho depois de saírem do teatro. E o quanto isso atormenta nosso protagonista. E mesmo que haja ainda pessoas que não estejam tão familiarizadas assim com a história do Bruce, eu acho que elas não vão ficar perdidas no filme. Afinal, nas histórias do Batman é quase que óbvio que vai ter alguma referência à morte do Zwayne. E esse filme não é diferente. E além disso, eu gosto dessa proposta porque aí podemos ver um Batman não tão novato assim, mas também não tão experiente. E abre oportunidades pra vermos outro lado dele. O justiceiro mais violento que perde o controle às vezes e que mesmo sendo um bom detetive não acerta sempre. E falando em detetive, essa é uma das principais coisas que eu e muitos fãs dos personagens curtimos tanto nesse filme. Visto que apesar do Batman ser conhecido em HQs e animações como o melhor detetive do mundo, em live actions isso não era tão explorado. E o mistério ali envolvendo os assassinatos e as pistas que o Charada vai deixando é bem divertido. E por isso eu creio que mesmo pessoas que não são tão fãs de super-heróis podem acabar curtindo o filme por conta de ser uma boa história de investigação. Não que não haja cenas de ação, elas existem e pra mim são muito boas. Mas talvez seja melhor não esperar um clima que estão intenso nesse quesito. Mas as que tem, meu amigo, a direção é simplesmente espetacular. A coreografia das lutas é insano e você sente o impacto e a agressividade do Batman. Já era algo que podia ser notado lá nos trailers. A fotografia é muito bonita e a trilha sonora pra mim é perfeita, sendo encaixada nos momentos certos. Todas as cenas em que o Batman aparecia e tocava aquele tema do Michael Gankino, eu arrepiava muito. E o personagem que era imponente ficava ainda mais. A forma como as cenas são enquadradas são ótimas e você não fica confuso, você compreende bem o que tá acontecendo ali. Sobre o Charada, eu gostei bastante do vilão e a vibe que ele passa. O plano dele é interessante e também ajuda a construir o lado sujo de Gotham. Que todo mundo que conhece o Batman sabe que a cidade é. E o Charada tem um certo carisma ali no meio de tanta doideira. Ele me dá até uma vibe meio coringa. Mas calma, ainda acho que os planos e atuação do Heath Ledger lá no Cavaleiro das Trevas sejam melhores. Mas não tirando o crédito que temos nesse filme. Temos também ali o Pinguim como vilão secundário, mas que aproveita bem o seu tempo ali. E tá numa das melhores cenas do filme. E tem umas coisinhas que eu poderia comentar sobre ele, mas aí precisaria soltar uns spoilers. Então, bola pra frente. Gostei do Gorton também, que comprebi a função dele. E é bem aquele personagem que a gente conhece. Um bom policial no meio de tanto caos. E que tem uma relação com o Batman bem da hora. E eu gostei bastante a cena dele juntos. Sobre a Selina, né? A mulher gato. Eu posso dizer que até o momento, porque às vezes minha opinião muda. Mas até aqui, eu curti ela bem mais que a do Cavaleiro das Trevas e Suge. Inclusive, eu não sou tão fã desse filme. Mas falando em filme do Batman que eu não curto. Batman Returns do Tim Burton tem uma mulher gato também. Que apesar de ser mais caricata, a história dela em si eu não gostar. Eu tenho que admitir que a atriz é muito boa. E fez aquela mulher gato ser muito carismática. Talvez até mais do que essa. Mas da proposta atual, eu gostei bastante da personagem em si. Por fim, sobre o Alfred. O longa não dá muito tempo de titular pra ele. Então fica até difícil de dizer muita coisa. Mas ele até que tem boas cenas. E teve uma em específico que me fez derramar uma lágrima. Mas eu tenho plena certeza de que não foi mérito do filme. E sim porque eu tinha conhecimento prévio de quem eram aqueles personagens. Então acho que talvez essa cena acabe não tendo o mesmo peso pra outras pessoas. E eu acho que é isso que eu poderia comentar. O filme tem cerca de 3 horas de duração. Mas pra mim o ritmo é tão bom que eu não achei cansativo. Pelo contrário, pareceu que passou bem rápido. E agora o veredito. The Batman. É bom? Bem, acho que minha opinião já ficou clara que sim. Eu achei o filme bom. Mas aí, o Batman do Robert Pattinson é o melhor Batman do cinema mesmo? Tem todas essas coisas rolando por aí. E bem, fica até um pouco complicado de a gente comparar certas coisas. Mas até o momento, pra mim, ele é sim o melhor Batman. Só que o melhor filme live action pra mim continua sendo Batman, o Cavalo das Trevas da trilogia do Christopher Nolan. Em que o Batman é interpretado pelo Christian Bale. Mas no mais é isso. Essas são minhas expressões gerais sem spoilers do filme. Mas caso queiram comentários sobre coisas mais específicas e talvez até com spoilers, é só pedir nos comentários. Se você conheceu o canal por esse vídeo e curtiu, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Compartilha o vídeo com um amigo. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.